Rapaziada, acabei de chegar aqui na estação de Sendai, aqui em Miyagi, muito frio véi, hoje eu vou descansar, mas amanhã a gente começa os rolês aqui na cidade, beleza? Bora que o rolê Miyagi tá começando, vai! Ó véi, a neve, a cidade já tá congelando já, ó! Rapaziada, já estamos começando o nosso dia aqui em Miyagi, chegando aqui na estação de Sendai, vou pegar o trem rumo a região aqui de Matsushima, que é um lugar lá bem da hora pra gente conhecer. Bora! Vamos chegar aqui ó, na estação de Matsushima, coberto de neve... Isso aí, vamos caminhar, conhecer o lugar. Ó, parece muito doida! Isso aí, hoje eu tô aqui na região nordeste do Japão, aqui na cidade de Miyagi, na região de Matsushima. Matsushima que é uma região onde tem um conjunto de 260 ilhas, aproximadamente, e por muito tempo foi considerada uma das três paisagens mais famosas e mais bonitas aqui do Japão. Vamos conhecer, bora! Música Estamos chegando aqui no templo Zuigandji, um dos templos mais famosos da região de Tohoku. Música 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 bora Pessoal Mas ó, tô falando que a mulherzinha tá falando aqui, que essa ilha pequena é onde os nujes vinham Mukashi Mukashi muito tempo atrás pra fazer o Zen deles aqui, nessa ilha aqui Agora ela falou ali, ó, que aquela ilha ali de trás ali, na esquerda, muito tempo ali, fazia uns situais na troca de religião, de alguma coisa ali, fazia umas bruxaria doida naquela ilha ali Pessoal O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? A gente tá saindo aqui da área do portozinho ali, de onde a gente pegou o barquinho, vamos dar uma caminhadinha até a ponte que tem ali, ver o que tem mais, isso aqui é os arredores aqui, ó, a gente tá atravessando aqui, ó, pra conhecer esse lugar aqui, ó, Fukurabashi Bridge Fukurajima Islândia Passa aqui Passa aqui Passa aqui Passa aqui Rapaziada, já estamos saindo aqui da área de Matsushima, vou pegar o trem pra próxima província, espero que vocês tenham curtido o rolê aqui em Miyagi, não esqueça de se inscrever no canal, deixar essa curtida, seu comentário e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau